Fala galera, tudo beleza? Muito bem-vindos ao último episódio da nossa série A Jornada do Motion Designer. Mais uma vez, é bom lembrar que caso você tenha perdido alguns dos episódios anteriores, você pode encontrá-los aqui nessa página. E hoje a gente vai bater um papo sobre algo que eu gosto muito, a importância das referências. A busca por referências é algo muito comum na nossa área e é um dos primeiros estágios de qualquer projeto. Mas procurar por essas influências não significa que devemos segui-las ao pé da letra ou mesmo copiá-las. A ideia é somar elementos para os nossos projetos usando as referências como alicerce para criar um novo produto. É importante admitir que criação requer influência. Isso significa que tudo que produzimos é, de alguma forma, uma releitura de coisas já produzidas. Seja referências pessoais, profissionais ou experiências acumuladas em diversos campos. Às vezes isso é sutil, às vezes é bem evidente. Não é difícil percebermos como um certo artista inspira outro ou como um certo estilo acaba sendo influenciado por outro. É algo normal, saudável e, de certa forma, um tipo de reciclagem artística. Mas onde podemos buscar essas inspirações e como usá-las a nosso favor? Essa pergunta surge porque a maioria dos profissionais de motion acabam usando peças de motion como referências para seus trabalhos. Isso é normal, mas acaba engessando o processo criativo. O que quero dizer com isso é que não devemos nos limitar ao mundo do motion design para produzir peças de motion design. Há muita coisa por aí no campo das artes que nos ajudam a ter aquele insight ou inspiram uma certa direção criativa. Para se ter uma ideia do que estou dizendo, vou dar alguns exemplos sobre minhas referências. Aquelas que me ajudam a seguir um certo estilo ou me inspiram de forma geral e não em apenas um projeto específico. A animação japonesa é minha maior inspiração. Diretores como Katsuhiro Otomo, Kojo Morimoto e Mamoru Hussoda têm um trabalho rico em detalhes e um sem número de obras que podem alicerçar nossa visão de animação, direção de arte e narrativa. Oh, yeah? Oh, yeah? Música Koji Morimoto, por exemplo, costuma usar uma paleta de cor pouco convencional e suas ilustrações quase sempre tem um Q de saturado e luz estourada. Texturas também são muito usadas e efeitos de paralaxe digital inundam suas animações. As obras de Mamoru Hussoda têm um timing de animação incrível, uma direção de arte mais moderna, com elementos flats espalhados por todos os lados. É um diretor meticuloso em narrativa e tem um traço bem característico. Já em Katsuhiro Tomo temos coisas como Freedom e sua abertura, que mistura animação 3D, live action, cel shading e texturas que imitam páginas de mangá. Me inspiro ainda no colossal Akira, a obra máxima da animação mundial, com seus efeitos neon que influenciam filmes e artistas por décadas. Na parte de design, Ash Thorpe e seu minimalismo sempre me ajudam a balancear as coisas, e o próprio Ash busca referências bem distintas para os seus trabalhos. É só dar uma checada no Instagram dele para vocês verem um leque de referências que ele busca para produzir os seus trabalhos. Em questões de ritmo de animação, o motion designer chinês So Mei é um dos caras que procura observar muito. Se você não conhece o trabalho do So Mei, dá uma olhada no Layer Lemonade, que a gente já entrevistou ele por lá. E se vocês repararem, só aqui a gente tem um time bem distinto de artistas, cada qual influenciando o meu trabalho de alguma forma. Claro, não é algo óbvio que pode ser visto aqui e ali a todo momento, mas acreditem, está lá. Mas vale lembrar que eu tenho muitas outras referências, e citar todas elas não caberiam em um só vídeo. A partir dessas referências, é preciso saber aplicá-las em seus projetos. Aqui podemos esbarrar com problemas como a falta de habilidade em certos programas, a carência sobre certos aspectos teóricos, ou então não dominar princípios básicos de animação e composição. Então o lance é que não basta apenas ter muitas referências, é preciso ter domínio e habilidade suficiente para usá-las em projetos reais. Concretizá-las é bem mais difícil do que parece, e é preciso muito estudo e dedicação em diversas áreas. No meu caso, que comecei motion pelo Cinema 4D, quando tinha certas ideias, não conseguia executá-las porque faltava alguma coisa de 2D. Então tive que aprender a After Effects para trabalhar em conjunto com o Cinema 4D, e conseguir concretizar aquilo que eu imaginava, fundindo as duas pipelines. E para quem conhece o Layer Lemonade, sabe que possuímos o curso Motion Design Essencial, e nele vários exercícios usam referências como as que citei. Há composições inspiradas em games, animações com referências de grandes marcas, técnicas usando estéticas de animação japonesa e muito mais. O Motion Design Essencial é um treinamento completo em After Effects e Cinema 4D, além de possuir mentoria. Ou seja, eu acompanho pessoalmente o desenvolvimento de todos os alunos durante todo o período do curso. Bem-vindos aí ao módulo 12, vai ser composição avançada com shape layer. Essa é uma parte de processo, aí de composição. Para criar um projeto interessante, eu resolvi criar uma animação de game. E é isso aí, galera. Nós do Layer Lemonade esperamos ter contribuído um pouco mais com sua evolução durante essa jornada. Mas o próximo passo é com você. Então, te espero nas mais de 60 horas do curso Motion Design Essencial. Aquele abraço e até lá!